Salve galera, meu nome é Thiago Baladão, sou instrutor de paraquedismo, hoje é domingão, vou soltar com essa maluca aqui. E aí Grace, beleza? Beleza! Quem veio junto aí? Vem a família inteira. Maridão, minha mãe, meus amigos, só você vai? E eu, só eu. Tudo pipoca o resto? Tudo pipoca, eu vou tratar para o mundo. Para ver se dá certo, né? O negócio é o seguinte, a gente vai subir a 12 mil pés, já quase 4 quilômetros, vamos cair a 220 quilômetros por hora, aí rota de colisão com o planeta e 80 briantes. Beleza! Fechou? Fechou! Esse é o plano. Esse é o plano! Galera, segura no sofá a aventura dessa maluca agora e é lá! Galera, segura no sofá! Galera, segura no sofá! Galera, segura no sofá! Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Valeu Valeu galera Muito obrigada Valeu Valeu galera Valeu 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 Valeu